Olá, bom dia. O governo agora já está no ar com as notícias que movimentam esta terça-feira. Tomou posse hoje o novo presidente da Comissão de Ética Pública. André Ramos Tavares é professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP. A comissão tem a missão de atuar como instância consultiva do presidente da República e dos ministros de Estado em matéria de ética pública. Durante o discurso de posse, André Ramos Tavares reafirmou a importância da autonomia e do papel da comissão. A comissão de ética pública é autônoma, isso é algo extremamente relevante para a atividade da comissão de ética e para a sua legitimidade. Essa comissão também cumpre desempenhar um especial papel pedagógico, que assume importante caráter explicativo e preventivo, com incontáveis benefícios para o bom funcionamento da administração nesse bem servir à sociedade. Um socorro para a cultura durante a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que destina a estados e municípios 3 bilhões de reais para apoiar o setor e prevê ainda o pagamento de auxílio para artistas informais. Cláudia Boiunga tem mais informações. A lei Aldir Blanc prevê que artistas informais poderão receber do governo 600 reais por mês durante três meses. Além de artistas, trabalhadores da cultura como contadores de histórias, produtores, técnicos e professores de escolas de arte e capoeira também vão receber o auxílio. No total, são 3 bilhões de reais que o governo federal vai distribuir para estados e municípios. 20% desse valor serão destinados a editais, chamadas públicas e prêmios que incentivem atividades artísticas e culturais. A lei prevê também que instituições financeiras federais podem disponibilizar linhas de crédito para trabalhadores do setor cultural e para micro e pequenas empresas da área. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga, para o governo Agora. E para quem ainda não declarou imposto de renda, fico alerta. O prazo está terminando. Vai até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Até as 10 da manhã desta terça-feira, a Receita Federal já havia recebido mais de 29 milhões e 100 mil declarações. A expectativa da Receita é de que 32 milhões de declarações sejam feitas pelos contribuintes. A gente fica por aqui. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau, tchau.